Eu tenho uma novidade incrível pra você que tem vontade de aprender a jogar o tarô dos anjos, que é esse baralho que eu uso na televisão, nos vídeos do YouTube, nas redes sociais. Quer aprender a se conectar com o seu anjo da guarda e ainda aprender as previsões pra relacionamentos, família, saúde, dinheiro, prosperidade. É um curso muito legal, totalmente online, que você pode fazer da onde você estiver, porque você vai acessar a plataforma e fazer o curso através do tablet, do computador e o curso tem certificado, material de apoio muito legal. Esse curso tá disponível por um valor muito, muito legal que cabe no seu bolso. Por apenas R$89,90, você vai fazer a sua matrícula e vai poder assistir o curso durante três meses. É muita coisa boa, numa só oportunidade. Te espero pra você aprender o tarô dos anjos comigo. Por apenas R$89,90. Olá, pessoal! Vamos começar as nossas previsões dessa semana e entender o que será que o tarô tem pra nos revelar, tem pra nos orientar e nos mostrar o caminho a ser seguido ou o que a gente tem que evitar. Antes de começar as previsões, olha, você pode e deve me seguir lá nas redes sociais do Instagram e do Facebook. No Instagram, arroba André Mantovani. No Facebook, André Mantovani Oficial. E se você quiser ter uma pergunta sua, respondida, aqui pelo Tarô, por mim, é só você fazer parte da minha comunidade do Telegram, que a gente vai escolhendo aleatoriamente algumas pessoas por lá, a gente envia um formulário, você preenche, se você for a pessoa escolhida, e aí a sua resposta vai ser feita aqui nos vídeos do YouTube, tá bom? Então, o link pra você se cadastrar no Telegram tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu te espero por lá também. Vamos começar pensando aí os signos de fogo. Então, eu já tô aqui com o tarô na mão. Então, a gente tem Ares, a gente tem Leão e a gente tem Sagitário. O que será que vem aí para os signos de fogo durante essa semana? Ares, carta da força, uma semana boa. Essa é uma carta que fala, inclusive, de longevidade, você muito conectado com o seu desejo, com aquilo que você precisa conquistar na sua vida, e muito determinado. Essa é uma semana de determinação, o que não é difícil para o Ariano. Mas, também, vejo que essa é uma semana para o Ariano começar alguma coisa e terminar, porque o Ariano, muitas vezes, começa muitas coisas e não vai até o fim, porque ele vai se dispersando e vai se interessando por outras coisas. Uma semana do peça e será dado, tá bom, Ariano? Então, fique ligado naquilo que você deseja, naquilo que você quer para a sua vida. Cuidado com a inflexibilidade, cuidado com a intolerância, e preste atenção para não querer impor demais a sua vontade, sendo um pouco mais autoritário. Então, isso são cuidados que você tem que ter. Signo de leão, o que te espera, hein, leão? Os enamorados. Semana de romance, de afetos, semana de harmonia, harmonia emocional, alianças, soluções para os problemas. Esta é uma carta que também fala de harmonia, de progresso, progresso emocional, né, evolução. Para quem busca um namoro, um relacionamento, esta pode ser uma semana bastante significativa e importante para que isso aconteça. Também é uma carta que traz as alianças, sejam sociedades, parcerias, coisas que você precise do outro. Então, Leonino, menos solidão e mais afeto, mais estar junto, mesmo nesse isolamento, mesmo que seja de uma maneira virtual, mas procurar por aquelas pessoas que te amam e que te querem bem. Depois, a gente tem Sagitário, Carta da Estrela, proteção divina, otimismo, felicidade, alegria, esperanças renovadas, uma nova vida surgindo na sua vida, Sagitariano. Esteja em contato com o plano espiritual, esteja em contato com o sagrado e você vai perceber que tudo isso vai só te fazer bem, sendo alegre, otimista, perseverante e confiando nas forças do plano divino que estarão do seu lado para te ajudar. Bom, essas foram as previsões do signo de fogo. E aí agora a gente tem o signo de touro, a gente tem o signo de virgem e o signo de capricórnio. Touro, o que te espera? A Carta do Diabo. Pois é, uma carta de cuidados, uma carta que inclusive que mostra, fala de ilusões. Muitas vezes uma carta que fala do cuidado que a gente tem que ter com as falsas promessas. Uma semana um pouquinho mais sombria para você, Taurino. Então cuidado com a inveja, o olho gordo, cuidado para não ficar confiando em quem não deve, cuidado para não falar demais das suas coisas para quem não são pessoas confiáveis. E a Carta do Diabo diz, nem tudo que reluz é ouro. Pode ser uma carta que anuncia paixões? Pode, mas a gente se torna escravo dessas paixões. Então preste atenção, uma semana de cuidado, busque a sua purificação espiritual, certo, touro? Isso vai fazer bastante diferença na sua vida. Se você estiver ligado a uma energia poderosa, uma energia positiva, você vai se afastar dessas sombras e dessas questões mais densas que poderão se apresentar de uma maneira meio mascarada aí nos próximos dias. Virgem, vamos ver, virginiano, Carta do Mago, semana de iniciativa, novas promessas e novas atitudes, faça as coisas acontecerem. Início de alguma coisa importante na sua vida, virginiano, pode ser início de uma amizade, início de um namoro, de um trabalho, de um projeto, de uma ideia. O que vale é você fazer as coisas acontecerem e, ao mesmo tempo, você não ficar esperando pelos outros. Esse é um momento seu e que só você vai poder realizar e fazer, tá bom? Uma semana de muita iniciativa para você reconhecer os seus potenciais, a sua força interior também. Capricórnio, a gente tem a Carta do Enforcado. Essa é uma carta que também traz dificuldades para os capricornianos, já que é uma carta que vai sempre sugerir a ideia de sacrifício, sair da zona de conforto, fazer algo que pareça muito custoso, muito difícil, mas que você tem condições de superar e de atingir resultados melhores para a sua vida. Essa é uma carta que fala da necessidade de você não se colocar no lugar de vítima e, ao mesmo tempo, ter uma atitude concreta, verdadeira, mesmo que isso te cause desconfortos para você superar obstáculos e dificuldades. Pode ser, inclusive, uma semana, Capricórnio, de você ter que superar questões kármicas da sua vida que, até então, estejam trazendo algum tipo de bloqueio, tá? Agora, a gente vai falar com os signos de ar. Então, os signos de ar, como a gente sabe, gêmeos, libra e aquário. Geminianos, Carta da Torre. Momento de deixar o orgulho de lado, quebrar um pouco da vaidade. Pode ser uma semana de algumas rupturas, de crises, crises internas, pessoais. Não invista financeiramente essa semana. Evite qualquer tipo de gasto desnecessário. Mas o que você vai ter de lição é nem tudo que você construiu é verdadeiro. E algumas coisas precisam se desmoronar para que você reconstrua, para que você se refaça, para que você viva de um jeito melhor. Então, a desilusão acontecerá ao longo dessa semana, seja de uma questão interna, de um projeto, de amizades, de relacionamento, mas para que você lide melhor com a realidade, deixando, inclusive, a arrogância e o orgulho de lado, porque isso pode ser uma armadilha nessa semana para você, tá bom? Libra, Carta do Papa. Semana para se conectar com Deus, ou com os deuses, ou com aquilo que você acredita ser o sagrado no seu caminho. A Carta do Hierofante, ou a Carta do Papa, pede para você buscar a ajuda de um bom terapeuta, de um guru, de um astrólogo, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa que tenha mais experiência que você, que possa, inclusive, te mostrar caminhos, que possa, inclusive, te mostrar outras direções. Semana importante para pensar em estudos, os librianos que estiverem essa questão pendente, mas, mesmo que você não estude, essa pode ser uma semana boa para você ler um livro, meditar, buscar ajuda e amparo espiritual também, tá? Uma semana mais lenta, não tem resultados imediatos, mas mostra você caminhando com muita sabedoria para alcançar aquilo que você deseja. Aquário, temos aqui a Carta da Papisa. Aquariano, esse é um momento para você ouvir mais a sua intuição, ouvir mais o seu coração, não ouvir muito ou nada os barulhos externos, mas observar. Então, uma semana para falar menos, observar mais, seguir a sua intuição, colocar alguns planos num processo de gestação e não de iniciativa. Então, pensar, observar, fazer estratégias. E a espera, muitas vezes, é uma atitude. Também tem uma atitude na espera, quando essa espera vem com sabedoria. Falar menos, eu acho que é a questão primordial para você, Aquariano. Inclusive, falar menos das suas questões internas ou do seu mundo interior para as outras pessoas. Claro que a gente está falando desta semana. Então, esse é o cuidado que o Aquariano terá que ter. Para as mulheres Aquarianas que desejam ser mães, esta pode ser uma semana importante para pensar nesse assunto ou para resolver questões relacionadas à maternidade. E aí, para fechar, a gente vai para os signos de água. Então, os signos de água, quem são? Câncer, escorpião e peixes. Antes de falar com eles, se você tem vontade de fazer uma consulta de tarô ou de astrologia comigo, é muito fácil. Estou atendendo ainda online, por videochamada, mas é super legal e tenho tido experiências incríveis. Então, você pode agendar o seu horário comigo. O link está aqui na descrição do vídeo. Tem o WhatsApp, tem o site. E aí, você pode ter esse encontro virtual e a gente falar um pouquinho sobre as suas questões, tá bom? Então, signo de câncer, vamos ver vocês aqui. Carta do julgamento. É uma semana de renascimento, né? Uma semana onde você pode ter a oportunidade de manifestar alguns milagres. Deve tomar cuidado para não ficar ouvindo os outros e ouvir mais a você, ouvir mais as suas necessidades interiores. E aqui, a carta do julgamento é uma carta que fala dos conflitos, muitas vezes, que podem surgir da família e você vai ter que resolver isso. Ou se sentir incomodado com algumas questões de família. Mas é uma semana de renascimento interior, de despertar, você poderá receber convites, propostas importantes. Então, é uma semana positiva para você nesse sentido. E se tiver alguma questão com família, também. Vejo que as coisas vão melhorar. Você vai conseguir resolver muitas dessas pendências. Depois, a gente tem escorpião, carta do imperador. Olha, escorpiano, a gente sabe da sua intensidade, a gente sabe da sua forma de lidar com as coisas, com a vida, com os sentimentos. Mas esse é um momento de você ser mais prático, objetivo, de você canalizar a tua energia mental, a tua energia consciente, para resolver coisas do dia a dia. Será uma semana de muito trabalho, de muito empenho, de você cuidar da estrutura da tua vida interior e da sua vida exterior. E, ao mesmo tempo, a carta do imperador diz que pode surgir, sim, algo relacionado à prosperidade, ganhos materiais e melhora da sua vida financeira. Então, para os escorpianos que estão buscando isso, essa é uma semana bastante importante para que isso também aconteça. E, para fechar, o zodíaco, o signo de peixes, carta do sol. Olha que semana linda para vocês, Pisciano. Clareza, melhora de relacionamento, melhora de oportunidades, vocês olhando para a vida de uma maneira mais verdadeira também, olhando para si mesmo de uma maneira verdadeira. A carta do sol fala de alianças, casamentos, amigos, fala de amor, de saúde, de longevidade, de coisas boas acontecendo, trazendo equilíbrio, trazendo mais realização e trazendo também o êxito que vocês esperam. Esta é uma semana onde o Pisciano terá muita clareza daquilo que ele precisa fazer para ser mais feliz e alcançar tudo o que ele deseja. Então, uma ótima semana para os Piscianos. Espero que vocês tenham gostado e essas previsões, elas sempre nos ajudam a encontrar mais sentido para as coisas que estão acontecendo no nosso mundo interior e no nosso mundo exterior. E por isso que o nosso canal faz tanto sucesso, porque eu faço tudo com o coração e de verdade para vocês. E olha, estou preparando mais vídeos muito legais aqui para o André Mantovani TV. Se você não é cadastrado, se você não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas que você conhecer para a gente poder fazer a nossa comunidade multiplicar. Beijo e ótima semana! Tchau! Tchau!